Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 Eu peguei essa fase aqui, eu não ia nem jogar, mas eu achei maneiro que tem um cara ali que fez em 19 segundos Mais ou menos, Beyblade, pra cima e pra baixo Vamos jogar aqui, vamos jogar 15 mil pessoas jogaram e 3 mil deram like Apenas 27% consegue completar, não é possível que seja tão difícil assim Mas eu achei interessante, achei um bom desafio, só vamos Se é Speed Ramp, vai pro lado e vai E vai E essa musiquinha Maluca essa musiquinha, dá nos nervos, faz verdade Bom, como é que só 27% das pessoas completaram a fase, não é possível, desistir o meio do caminho ou são muito antes Caraca, 19 e 35, cara, tem como ser mais rápido? Vamos dar o like já, vamos jogar mais uma vez, 19 e 35 quase o recorde, vamos lá mais uma vez, mais uma vez Tentar ficar mais no chão e pular menos, vamos ver Passei de primeira, cara Eu acho que você correndo, você consegue, eu já falei isso aqui umas vezes Mas quando você tá correndo, você consegue ganhar mais tempo Não sei se consegue ou não, mas aí, de novo, passei de novo, de segundo Cara, muito boa fase, o cara que fez tá de parabéns Iniciante, mas tá de parabéns, 19, de perna coisa Tá bom, vamos sair, vamos ver outra fase aqui Essa aqui foi muito boa, gostei Vale a pena você jogar essa fase Vou jogar essa aqui, ó Popular Speed Run Remix 6.000 pessoas jogaram, 1.300 deram like, 21 completou Parece interessante, vamos ver, vamos ver Não sei, só vendo Correr e pular é com a gente É o que a gente gosta de fazer, né Correr e pular, afinal somos o Mario E a musiquinha que é bom, né Só vamos então Cara, eu fico, a minha cabeça fica meio doida quando eu tenho que ir pro outro lado, sério É, eu sou, eu só consigo mesmo ir pra direita Esse aqui eu preciso pular Maluco, tudo explode, tudo cai Caraca, super sincronizado Deve dar um trabalho no caçulha fazer esse tipo de fase, deve não Deve dar, né Deve realmente dar um trabalho Absurdo fazer E quando isso acontece? Ah, não vai voltar do começo Mas pô, aí não dá pra bater recorde nenhum Como se eu fosse bater, né Acabou Putz, eu perdi no finalzinho Ah, maneira fase, maneira, gostei Acho que não vale a pena o outro jogador não Mas foi boa fase, gostei Tá de parabéns, vamos dar o like também Popular speedrun, 47 Speedrun Speedrun é ótimo Vamos outra fase, vamos procurar uma outra aqui Cara, temos aqui, chamada speedrun Keeprun 45 segundos é o recorde Vamos ver, vamos jogar Cara, 45 segundos é o recorde Deve ser que é uma fase boa, você deve pular muito Só 9% completou 9%? É Talvez a galera que não saiba jogar 9%? Tá bom É uma boa margem Vamos lá Speedrun Just keeprun Esqueci de pular em algum lugar Pera aí Vamos lá de novo Digamos que eu Digamos que eu tô pulando igual um asco Que loucura isso, maluco, que loucura Não tô enxergando mais nada, sério Agora eu não vi mais nada Não, sem zoeira, eu não vi Não tô pulando, não tô fazendo nada Só keeprun O cara falou keeprun O recorde é 45 segundos Ah, maluco Que isso, cara Como que alguém sincroniza um negócio desse Me explica aí agora Agora explode tudo Vai dar frame drop e o cacido agora Quero só ver agora Acabou Caralho Como que alguém sincroniza isso tudo, cara Maneiro essa, maneiro Eu achei irada Gestei pra caraca Fiz em 46 Vamos tentar jogar Vamos dar like logo, claro Vamos tentar fazer o seguinte Vou jogar mais uma vez Só pra gente ver se diminuiu esse 46 Vamos tentar De repente eu consigo diminuir esse troço Ou não De repente não Esqueci de pular Fiquei focado em correr Esqueci de pular, vai 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 Ele manda você pular Aqui é pra pular também Aqui é pra pular também Vai Vai Maluca, é só correr Agora aqui também É só correr Vai, vai, vai Não é só correr De socorrer alguém É só correr Só correr Só correr Só correr Só correr Não, é só correr Ó Dedinho Botão pulado E dedo no gatilho Do acelerador E Vai Acho que não tem como ser mais raro Do que isso Aqui é o máximo Que dá, cara Será que eu bati recorde? Acho que não Hum, ainda peidou um porco ali Pô, deu uma diminuída boa, cara Mas não cheguei a 45 não Tá bom É isso aí Beleza, galera Esse aí Só esses foram os vídeos de hoje De Super Mario Maker 2 Espero que vocês tenham gostado E conheceram mais fases novas Eu sei que eu já trago muito speedrun Mas é que eu me amava speedrun, cara Eu vou trazer uma outra Dos ninjitsis Ninjitsis Running Que também é de corrida A gente aposta em corrida com eles Vamos ver se a gente consegue diminuir ali Agradeço muito Essa audiência Se inscreva aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Se inscreva Compartilha com os amigos Um abraço Eu fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo